Achei Achei Dizendo Eu fiz agora um novo pop Excêntrico E demais Bonitinho até o fim Bolsa Gostei Mas Perguntei cadê o pop Respondeu-me que era Tof Então Eu Sem ter outra saída Tomei como medida Aderir ao novo pop Que é Tof 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 Eu gostei Mas Perguntei cadê o pop Respondeu-me-queiro Tof Tundorof Tof 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 Só tof É mesmo assim O samba, o sambadinho pra lá e pra cá Ter que bolir Sentir que vole, vole Sem poder descabolir, viu? Uma vez que entrou no samba Não se pode mais fugir Tem que ter muita malícia Do princípio até o fim Aplicar toda a cadência, a bossa pra cantar assim é Aplicar toda a cadência, a bossa pra cantar assim é